Gosta de degustar cachaças e vinho artesanais? Aqui no Oeste Catarinense tem opções pra você. Eu sou o João Vitor Araújo e trago esse assunto para o nosso Direto da Redação, com oferecimento de Ronal Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. Então hoje aqui eu vou mostrar três lugares que foram destaque no quadro Fui Conhecer do Canal Ideal neste ano. E são ótimas opções pra você que quer curtir as férias. O primeiro deles é a Destilaria Kufner. A propriedade oferece um tour desde a matéria-prima dos destilados até as diversas etapas de produção. Um lugar perfeito para quem é amante da boa e velha cachaça. Seguindo rumo a Itá tem a Vinícola e Cachaçaria Quadros. Aqui o visitante tem a oportunidade de conhecer todo o processo e também pode visitar um museu voltado à produção de farinha de mandioca. E se quiser beber e ficar por lá, o espaço ainda oferece pousadas e hospedagem, sem falar em um delicioso almoço no Bistrô Quadros. Outro local imperdível é a Refazenda, que é daqui de Xancherê. Além de conhecer o processo de produção, você ainda pode visitar os pomares com frutas orgânicas. Então, se você está buscando uma ótima opção para essas férias, siga esses conselhos e também siga o Turismo Grande Oeste. Esse foi mais um Direto da Redação, trazendo informações para você. Canal Ideal, conteúdo com credibilidade. Legenda Adriana Zanotto